Você pega um recipiente, tira e deixa ele amassadinho mesmo, enroladinho assim, secar desta maneira, tá? Eu vou trazê-lo pra cá. E é gostoso que você agora vai brincar com uma bexiga. Então eu enchi uma bexiga. Não importa a cor, isso não vai ter influência nenhuma. Você vai pegar cola branca com água, misturado sempre meio a meio. Os filtros já chegaram nesta tonalidade, tá? O interessante é que você trabalhe com os filtros em pedaços bem pequenininhos, porque se você trabalhar com ele inteiro sobre a bexiga e colar, ele vai começar a enrugar. Peguei a cola, vou mostrar a primeira vez. Você passa a cola nele, nunca direto na bexiga, sempre direto no fio. E vai colando com muito cuidado, pra que ela não estoure, certo? Pega mais um filtro. Pra você entender, esta bexiga tem que ficar inteirinha, envolta com este papel. Aqui, ó. Só que ela não vai ser só com o filtro. Isso seria só a primeira camada. As próximas camadas, deixa eu pôr mais uma aqui pra você ver. Só pra você sentir aqui, ó. Então eu fiz toda ela verde com o filtro. Aí você vai pegar pedacinhos de jornais, também quer dizer pedacinhos, e vai colar sobre este filtro. Por quê? O jornal, ele dá uma certa resistência na peça. Mais do que o filtro. E mais pra ficar reestando, né? A nossa matéria-prima, né? Lembrando que é todinha a peça. Onde que nós vamos chegar fazendo isso? Eu coloquei o filtro, depois eu coloquei 10 camadas de jornal. Olha onde eu cheguei. Cheguei aqui. Olha. O linho tem 10 camadas. Como ele já está com uma consistência boa, eu já posso tirar o meu molde, que é a bexiga. Queremos fazer um barulhinho agora, certo? Vamos tampar os ouvidos? Pronto. Tiramos a bexiga de dentro. E agora você vai ter que dar o acabamento, que é com o filtro do lado de fora. Então, o que você faz? Mesma coisa. A peça já está durinha, não tem problema você colocar. O que você tem que fazer agora? Colocar duas camadas de filtro, porque ele dá uma transparência e o jornal embaixo aparece. Então, lembre-se que, de filtro, no final, tem que ser duas camadas de filtro. Sempre deixando um pouquinho para fora. Engraçado que essa técnica é lúdica. As crianças vêm fazer, elas querem fazer também, querem brincar, que estão achando que tudo é uma brincadeira e acaba se tornando uma brincadeira mesmo. Aqui eu estou colocando só uma camada, mas você vai colocar duas. Você terminando as duas camadas, vai sobrar essas bordinhas aqui. O que você faz com essas bordinhas? No uso, você pode tanto cortá-las, como tem a opção de virar para dentro. Aqui, olha. Assim, vai dar um acabamento. Lógico que este acabamento aqui, você vai poder viajar na sua imaginação. Você pode pôr corda, fita, aí você vai escolhendo. Mas sempre muito interessante que este acabamento seja impecável. Lembrando sempre de passar cola por cima, uma camada sempre bem densa, porque é isso que dá resistência e intermeabiliza a sua peça. Bom, vocês vão ver o resultado agora. Está, olha que lindo você, que lindo. Não é bonito? Ele não precisa de mais nada, eu acho, mas de repente você pode colocar flores secas, areia. E eu vou dar uma outra opção de cor para você. A cor que eu me refiro, olha aqui. Vocês perceberam que eu posso fazer no tamanho que eu fizer? Sabe aquele balanuzão que a gente usa nas festas, que os senhores saem um monte de bala? Fica lindo, aquele bala bem grandão. E você pode pôr em uma entrada, de casa, em um bolo de acabamento. Esse aqui foram dois tamanhos de bexiga e eu utilizei o filtro no tom do café mesmo. Esse aqui eu tingi. De repente você pode usar o filtro lavado. Cada um vai dar um tom diferente. E gente, olha que beleza isso daqui para você decorar, dar de presente e de repente até comercializar. Não é fantástico isso? Agora eu vou passar para você. O que você vai precisar? Uma bexiga de festa, cola branca, jornal, filtro de café e um pincel mesmo. Você gostou, Bruno? E vocês aí na sala, estão gostando desse trabalho? E vocês aí na sala, estão gostando desse trabalho?